Olá, meninas e meninas! Tudo bem com vocês? Então, tá bom. Hoje eu vim falar um assunto aqui que tá, ó, me deixando estressada, tá? Porque é o seguinte, eu acabei de fazer um vídeo ontem, não sei, reagindo a uma música da Dani Russo com o namorado dela, com o Cris Leão. A música é gratidão. E o seguinte é que aconteceu, eu fui postar no canal, no YouTube, e postei lá, ficou carregando, 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 carregando. E... E não foi o vídeo, o vídeo foi falar que tava autoraica da música, mas eu postei uma música da Dani Russo com o Alex, não deu isso. Mas esse vídeo tá dando, mas eu não sei o que tá acontecendo, não sei, com o YouTube, porque com o YouTube, ele não tá deixando eu postar vídeos, vídeos, assim, de música. Porque, assim, eu tô tentando, 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 pôr no canal esse reality que eu fiz reagindo. A música da Dani Russo, e... E, sei lá, tá dando zebra, não tá carregando o vídeo no YouTube. Mas, mas, assim, eu não vou desistir que... Gente do céu, eu tô ficando estressada. Era pra postar hoje o vídeo, a meio dia, no canal, e não foi. Não foi. Ai, que ódio, que ódio que eu tô. Tá? Gente, é o primeiro reality que eu tô fazendo aqui no canal, reagindo à música da Dani Russo, etc, e tal. Mas eu não sei por que o YouTube tá fazendo isso, tá? O YouTube pensa, pensa que eu vou desistir do canal aqui no YouTube. Está muito enganada, eu não vou desistir, eu vou postar vídeo, tá? Essa semana também, eu tô postando vídeo sábado, terça e sexta, tá? E, não sei, eu vou postar toda segunda, quarta e sexta, e às vezes sábado e domingo, tá bom? Então é isso, pessoal. Mas, assim, eu tô passando nervo, tô ficando estressada, porque eu quero postar um vídeo no canal aqui, e não tá dando certo direito, pessoal. Não tá dando certo. Eu faço tudo bonitinho, edito bonitinho, coloco o dono da música, todas as regrinhas, mas eu não tô indo, não tô indo. Que ódio, que ódio, que ódio. Mortal, mortal. Nossa senhora, viu? Nossa, eu tô estressada, estressada. Eu tô aqui desabafando com vocês, porque eu fui hoje na academia toda estressada, porque não carregou o vídeo aqui no canal. Ai, Jesus amado, Jesus amado mesmo, viu? Então é isso, mudando de assunto, vamos mudar um pouco de assunto. dia 10 de agora, 10 do 7, a banda Delop 3 vai vir aqui, vai vir em Sorocaba, na Praça Junina. E eu vou, lógico, né? Eu já tô juntando dinheiro pra ir no show. E também dia 17 do 7, vai ter o show aqui da banda Delop 3 aqui no Sorocaba, tá? No festival, em rock, alguma coisa. E eu vou, tipo, eu vou fazer um daily vlog normal, explicando, etc, 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 tal. E eu vou fazer um daily vlog normal, etc, etc, mas... Mas, chegando lá, eu vou fazer um daily vlog normal. Daí, quando eu chegar na hora do show, eu vou parar o daily vlog, eu vou filmar o show, tirar foto de lembrança. Depois do show, eles vão vir conversar, lógico, né? E... E eu vou tirar foto com eles, certo, ó. Mas, eu vou falar com eles, também, se eles podem gravar um pedacinho pro meu canal, tá? Então é isso, pessoal, eu desabafei um pouco aqui com vocês, eu falei de outras coisas também, né? Mas, é isso, eu tô assim, sei lá. É, o meu sonho é ser youtuber famoso, youtuber famosa, etc, tal. Tenho, eu tenho vários canais de... De... Que eu gosto mesmo, eu tenho o canal da Penandute, do Invento Na Hora, da Bruna, do Sunaika, do Cristian Figueiredo, do Rafael... Então é isso, pessoal, eu desabafo um pouco com vocês, né? Mas, hoje, não pode ficar sem vídeo aqui no canal, então tá tendo um vídeo simples, tá bom? Então é isso, pessoal, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, dá bastante like, se inscrever aqui no canal, pra não chegar a 900 inscritos. E... Então é isso, e ativar o sininho das notificações, tá bom? Já, eu me imagino, eu vou ficar aqui, um beijo. E se você gostou dessa iluminação aqui, comentem aqui embaixo o que vocês querem que eu faça aqui no canal, tá bom? Já vou trazer uma banda pra falar um pouquinho também. Como eu já falei, que eu vou fazer um pequeno negócio. Então é isso, né? O Diário Machina vai ficar por aqui, um beijo. E até o próximo Diário. O Diário Machina vai ficar por aqui, um beijo.